Fala aí, galerinha da Neste, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! E cá estou no meu mundo, aguardando... Um beijo romântico, gente, sim. Eu convidei meu crush pra vir aqui. Ela já deve estar chegando. Ué, peraí, será que é aquele pontinho azul ali? Ai, meu Deus, é ela! Tá me olhando, não, eu que tô olhando. Você que tá... Você pode me olhar que tá olhando só eu. Ô, bela dama. Ai, peraí. Gente! Peraí. Olha como ela vem, olha como ela vem. Ô, bela dama, passa o ouro. Que passa o ouro? Você quer o ouro? Tem que conquistar. Então eu vou conquistar. Por isso que eu trouxe o presente. Que isso? Tá anoitecendo, acho melhor voltar amanhã. Não que isso, vamos tirar um cochilinho ali. Ih, eu não tenho outra cama não, mulher. Pagou meu salgado, já quer que eu dente contigo? Eu não tenho outra cama não, mulher. Meu Deus do céu, vou ter que caçar minha própria cama. Vai ter que caçar sua própria cama. Não, mas eu acho que eu tenho lã lá em cima. Que tipo de encontro é esse? Vem cá, já vou te apresentar a minha casa. Ah, oi, eu tô indo. É uma coisa assim, bem Tarzan, bem vegana. Você gosta disso? Bem, bem, eu sempre quis ser a Jani. Ah, então pronto, é Jani. É, sempre quis ser a Jani. Então eu sou seu Tarzan. Oi, Jani, olha a casa dela, que linda. Gostou, menina. Essa casa te lembra a casa de alguém? Nem vai cantar a Malena, não parece assim. Não, mulher, não tem lã não, eu gastei tudo. Tem sim, é que eu roubei. Ah, tá. Faz a sua própria cama aí. Putz, fiz mer... Ah, não, eu pintei a lã. Eu pintei a lã e não tinha mais tinta pra pintar as outras. Meu Deus, sério, mulher? É, é qual tinta que você quer? A azul dye, blue dye. Ah, tem aqui, ó. Ah, tá, então tudo certo. Perfeito. Pronto, vamos dormir de coxinha, por favor. Não, 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 não pagou nenhum salgado, vou dormir de coxinha. Não, why? Vou dormir com o senhor Limus, vamos, senhor Limus, venha dormir comigo. Primeiro, primeiro beijinho, depois, Whatsapp. Depois, eu vou dormir aqui, ó, com o senhor Limus, isso aqui que eu vou dormir de coxinha. Mulher, você sabe que eu te chamei aqui pra um encontro romântico, né? Sim. Só que eu não tenho muitas coisas. Senhor Limus, você já roubou o meu pet, a gente nem teve encontro ainda, já tá assim. É pouca vergonha. Olha que pouca vergonha. Então vamos fazer o encontro romântico. Tá, a gente tem que fazer nosso próprio date. Você gostou daquele buraco ali? Você quer fazer o date no buraco? Você não acha romântico, não? Você quer fazer o date no buraco? Achei romântico, não. Tá bom, vamos. Acho que é meio perigoso, né? Eu acho que um rolê vermelho, um rolê é uma cor vermelha. Vermelho é romântico, gosto. Vermelho é romântico, né? Ó, pra gente fazer uma mesinha. Agora a única coisa vermelha que você tem é o olho de aranha, né? Encontrei isso na internet. What? Quem é essa? Você já tá me traindo? Mas agora... Quem que é essa? Posso explicar? Aqui a gente vai ter que produzir nosso próprio alimento também, que aqui não tem... O X? É, a gente vai ter que fazer um... O X. Elemento X, entendi. Tá vermelho? A única coisa vermelha que você tinha era o olho de aranha. O que a gente pode fazer e botar no encontro? Dá pra fazer uma mesinha. Não, isso daqui acho que não vai ser muito útil, não. Mas a gente pode colocar isso aqui que tá faltando. Não, vou. Vou acertar isso aqui. Perfeito. Tá, então a gente pode fazer uma mesinha, né? Olha, aqui tem umas florzinhas. Eu achei bem frufru. Eu fiz cadeira, tenho cadeira. Achei romântico aqui. Eu tenho as cadeiras aqui também. Florzinha, florzinha importante. Vou pegar terra, então. Pra você. Pra botar as flores. Ai, obrigada. Eu tenho uma coisa pra você também. Eu tô de muito longe. O que é isso? Calma, não acho que o problema tá chicotado. Eu tenho uma coisa pra você também. Eu tô de muito longe. É muito potente para mim. Fique aqui, por favor. Ela vai me dar um bloco de teto. Você vai me prender aqui? Não, nunca, por isso. Você tá me zoando. É pra você. Meu Deus! Volta aqui. Olha o que você fez com o nosso dente. Não, não. O nosso dente é aqui dentro do buraco. Vem. Vamos pra dentro do buraco. Mano, eu vou e doida, velho. Vamos pra dentro do buraco. Ah, então você quer que esteja aí mesmo? Ah, fica bonito. Aqui, eu tô ficando com fome. Calma, a gente vai ter comida no dente. Tem umas vaquinhas ali, ó. A gente vai ter que fazer uns churras. Você vai cozinhar pra mim? Vou fazer uns churras pra nós. Tá, então aqui é o lugar perfeito pro dente. Ó, faz o seguinte. Arruma as mesinhas aí, tá? Que eu vou fazer nosso jantar. Agora as flores que tu pegou foi só essa. Nossa, moleque, eu quis ser romântico. Você tá... Toma. Você não queixou na casa de flores pra ficar bonito? Não, então eu vou pegar mais. Já que você quer. Ai, gente, meu date foi trocar de roupa e demorou um ano pra voltar. Nossa, será que vai ser assim todo o rolê? Olha a roupinha dela. Tô dando voltinha pra ver se você me elogia. Tá linda. Nossa. Tô dando voltinha. Gente do céu. Nossa. Eu fui lá tomar banho, esconder os dentes. Ai, peraí, eu não fiz o bigode. Peraí. Calma lá. Melhorou? Achei charmoso. Nossa. Tirei o bigode. Que que é isso no seu olho? É delineado? É um... Bem-vindo, mademoiselle. É, botei só em um olho só. Vai ficar de bigode? Não tem problema, não. Que gentel, mela. Você gosta do bigode? Eu gosto do bigode. Eu acho charmoso. Ai, então tá certo. Pode sentar, mademoiselle. Eu fiz tudo. Gente, que fofinho que ficou. Ai. Eu trouxe o jantar. Vou servir pra gente. Peixe? Você não gosta? Eu sou vegetariana. Ai, mas eu pensei em tudo. Tô brincando, eu quero peixe. Olha, tem peixinho também assadinho. Um steakzinho. Que delícia, que delícia. Que eu preparei com ervas finas, tá? Porque você merece. Peraí, peraí. Bota aqui pra ver se não cabe. Que isso? Tava bom o jantar? Uma delícia, obrigada. Que foi embora, né? Nossa, não vai nem pegar o contatinho, nem o telefone. Eu trouxe pra você um presente pra você sempre lembrar de mim. Entra nesse buraco. Ah, não. Vem comer. Não vai entrar, você não quer o meu presente? Você vai me explodir de novo, igual você fez com o meu coração. Você confia em mim. Não. Eu epaminondas pra você. Deixa ele fugir, não. Deixa quem? Vai pegar ele. Quem? Vai pegar ele. Ele fugiu. Mãe, você soltou um coelho aqui do... Pronto. Vou se lembrar dele, para o Racheiro. Oi, obrigada. Mas você vai voltar, né? Bom dia. Bom dia. Eu espero que vocês sentirem saudades. Quando as coisas melhorarem. Você tá passando? Agora eu vou embora. Tá bom, tchau. Adeus. Ou não, ou não. Eu também quero te deixar um presentinho pra você lembrar de mim. Vai me dar um presentinho? Cadê? Vou te dar um presentinho, peraí. Gente, o coelho. Você vai matar um epaminondas. Vai matar epaminondas. Não dá pra passar. Como é que é o nome? Epaminondas. Você vai matar ele desse jeito. Epaminondas? Exato. Não mata ele não, pelo amor de Deus. É, quase isso. Qual sua cor favorita? Vermelho. Pronto. Achou o presente, tá bom. Achou o presente para mim. Oh my god. Tão linda que parece você. Antes de tudo, antes de eu ir embora, eu preciso subir naquela bandeira. Você me pergunta por quê? Eu te respondo, não sei. Eu quero subir naquela bandeira. Eu quero muito ver isso. Vou assistir aqui de camarote. Para te dizer adeus, ok? Não se vá. Você vai voando. Ah, por que não? Você vai voar? Aí me chama dragão. Uai, mas não é não? Eu vou embora, viu? Tô assistindo aqui. Adeus. Adeus. Espero que você volte. Foi o melhor encontro da minha vida. O meu também. Eu não sei nem como agradecer. Vamos aí. Você tá quebrando a minha bandeira. Eu vou subir nela. Adeus. Adeus. Foi um prazer te ver por aqui. Até o próximo encontro. Au revoir. Eu voltei. Eu voltei. Estou sempre de volta. E trouxe uma bandeira nova pra mim. Eu te deixei azul. Estão marcando meu território, né? Estão pensando o quê? Tem umas coisas pra te devolver. Ah, obrigada. Estou pra você de volta. Eu roubei. Você tinha roubado a minha maçã. Agora eu sei que você, gente boa, devolvia. Ok? Fazer uma construção aqui? Você tinha me roubado. Eu tinha. Vamos fazer uma construção? Ai, para. Que dobro. Você quer construir uma casinha aqui? Mas não vai mesmo me roubando desse jeito. Poxa. Acabou, amor. Acabou. Eu reconquisei um barraquinho pra mim aqui, ó. Você vai ter que me reconquistar. Não, não. Não vai morar aqui. Dá como reconquista? Nossa, que mágico. É? A pessoa olha pros meus bigodes, não é? O coelho. O coelho, olha. Você mandou não, o coelho. Eu perdi. Eu perdi a cordinha dele. Eu não acredito. E eu que tenho que te reconquistar. Palhaça. Me desculpa. Entra aqui, Paminudas. Eu perdi a coleira do Paminudas. Deixa ele quietinho aí. Ele vai sobreviver. Você está conseguindo estar a casa aí? Eu estou tocando uma música pra você. Ah, tá. Nossa, que canção linda. Achei muito romântico. Tom, 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 tom. Deixa eu ver se ela não roubou mais nada meu, né? Acabou o bloco. Ô, Cherry, acabou os blocos. Não consegui fazer a casa. Ai, que pena. A casa pode terminar com... Nossa, que coisa horrível. Vai ficar lindo. Faz um cabaré de porco aí, que eu estou precisando de porco, viu? Aumentar a população aqui, porque eu cozinhei todos que tinha. Vou fazer isso aqui pra quando você decidir trazer outra pessoa aqui, você saber que eu estou sempre de olho em você. Outra pessoa... Jamais, não. Não trabalha mais ninguém aqui. Só você. Você sabe, né? Me dá madeira? É. Não tem, né? Não tem, né? Estou achando que eu vou embora e a Tia vai destruir essa casa. O que ela vai falar? Essa coisa ridícula na frente da minha casa. Jamais. Estou vendo que ela vai destruir. Vai ser um memorial. Eu vou ver todos os seus vídeos. Se você fizer isso, eu vou saber, viu? Não, eu não vou destruir. Pode deixar. Vamos até estrear essa casa. Deixa eu pegar umas caminhas ali. Então, essa é a sua casa. É pra uma cantetória, né? Tem até teto. Eu achei que não teria. Tá, porque tem. Você tá achando que eu sou sem teto? Ah, por favor. Você sabe que isso aqui é um... Vai deitar agora? É. Você é o primeiro. A gente teve nosso primeiro encontro, né? Agora é realmente, entendeu? Agora é realmente. Vamos embora. Estreamo o barraco dela. Caraca, mas é um barraco mesmo, né? Pra você sempre lembrar de mim quando olhar o horizonte. Nossa, ai, que lindo. Ainda agora eu devo me... Ai, não se fala. É apenas uma coisa de uma noite. Você sabe que é. Não, sério. Mas eu me apaixonei agora. O que eu faço? Pegue no meu arco. Fique com ele. Ele te protegerá. Ai, cuide do coelho. Eu vou sentir sua falta. Pode deixar. Cuide do coelho. Vou cuidar do coelho. Agora eu me fui. Pelo bromes do mundo. Adeus. 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 Pelo obscuro. Prébs do mundo. E você jamais me verá novamente. Não fale isso, por favor. Volte. Adeus. 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 Não consigo viver sem você. Eu tive que me matar. Teve que se matar. Ai, que fim triste. Adorei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico. Muito obrigada por participar, sua linda. Beijo na sua testa. Canal da Moon na descrição. Valeu por assistir, galera da NET. Tamo junto. Falou. Tchau, pessoal.